Pega teu mate e fica com a gente, que está começando mais um Galpão Matinho. Três de acampões, o músico, professor e pesquisador Valdir Nerone. Música E a música brasileira e regional do Chico Pará. Música 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 Me conta sobre esse teu projeto do resgate da viola de 10 aqui no Estúdio do París. A questão do canal que eu vi desde o primeiro CD, uma vez assim, eu já gravei uma parte com o viola. Então, ali, eu percebi a força que tem esse instrumento. Quer dizer, eu conheci o Bernardo Andrade do Rio de Janeiro, que foi uma saudade que a gente trouxeram de viola. E os instrumentos chamavam muita atenção e, aos poucos, ele foi entrando cada vez mais. Eu não senti o Bernardo Andrade de trabalhar no resgate mesmo. Um instrumento que manda muitas possibilidades, uma solidariedade muito rica, e observou um ponto que eu conheci a gravar disso com o que ele escolhe esse instrumento. Esse instrumento, ele é usado em Perno de Reis? Você fala pra gente? Sim. Principalmente no litoral. Ele trabalhou, ele trabalhou em Perno de Reis. Eu não posso falar de Perno de Reis porque foi aquele mesmo música ao vivo que eu ouvi na minha vida, quando criança. Eu lembro que tem aquela região de Caxias que fica próxima da gravar de Perno. Eu acredito que ele foi um instrumento do litoral de São Chico de Paula. Essa era a rota, né? Chegaram as possibilidades de gravar de Perno de Reis. Então, é diferente de outras fontes de Caxias que ninguém conhece. E a viola de Deus, vamos dizer, qual é a característica principal, claro, dentro das cordas? Qual é a característica principal? Eu acredito que são as cordas duplas, né? E também as alterações que são usadas, que são doentes, né? Que estão sendo a tensão aberta, que estão tocando com outras cordas, E os outros dão um acórdão muito comum nessa estabilidade. E é um instrumento muito comum, então, eles são os outros. E a viola do seu projeto, do Desgaste, a viola que eu vi a gente dispõe, ela é diferente da viola do resto do país? A viola caipira, se vocês acham? Sim, na realidade fica difícil até um pouco do Desgaste pelo fato de um pouco do registro, de um instrumento, na realidade, porque ela foi mais tocada que foi antes, a chegada do acordeano. Eu toco hoje e uso as influências que eu tive, o tecnológico, dos cantadores, aquelas coisas permitidas, mas também eu uso em ritmos contemporâneos. Nós somos hoje com a viola, que ela vem, e depois da viola, eu uso a viola da viola, a chacadeira. Sim, é isso que eu vi. Então, nos últimos tempos, a gente sempre ficava igual naquele, ali é uma força muito grande, no livro de Babilizio. Ah, sim. Pois, precisamente, por dentro do dia, com essa estética que eu vi, o mesmo que eu vi. Algumã, me diga uma coisa sobre o que inspira a tua música, o que que inspira a tua música? Tu cabe religiosa? O que 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 inspira? São muitas... São muitas ignorantes entendendo a 피드를. São empatos e imagens, as coisas que a gente tem... assim que pegou a lista, acredito que essa estabilidade de o instrumento que é de uma lista relacionada mas que tem ali, que é estranho e talvez seja desse ponto e beleza, vamos acabar a minha vida, a minha vida, então óbvio, a minha vida, a minha vida são três bestas don't in ovo e agora minuto e também vós 홍 A gente vai levantar uma surge o rei, que é o sementirão e a gente vai levantar o rei. A gente vai afetar, mas há o seu número em uma sede de acampar aqui. A gente vai afetar, mas eu vejo a luz. A gente vai afetar, depois, a gente vai afetar. Neste ocorrência, o meu amigo, contando histórias que traem o mundo inteiro, que estão e falam, de um das talas, que tem de teres, que são velhas, primeiras vezes, que traem todo mal guardadas, muito frutas, preservadas, transformadas, com as experiências. Legenda Adriana Zanotto 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 Estou começando a fazer isso A gente tem que começar com aquilo que eu mais gosto E quando você é movido pela caixão Você faz coisas que É verdadeiro de vida, né De Deus não ser Coisas que parecem impossíveis No momento que parecem Que o relógio seja do sexto e sétimo ano Uma testemunha tirada de segredo Essa parte naturalmente Não sabia que era impossível Foi lá e fez Eles dão também isso Boa noite, Diego Vamos para mais uma Essa música que Junta Uma letra diz Vais influências Quando um pouco da história é real Então eles levam vários alimentos Diversos Vocês Semana Que eles me explicam Irmãos do Aleixo Que eles me explicam Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Como a polícia do céu levantou, a cada um do céu levantou, a cada um do céu levantou. Natural de São Borda, Chico Sabrax é cantor, compositor, instrumentista e produtor musical. Ganhou em 2006 o prêmio Lupinio Rodrigues pela Câmara Municipal de Porto Alegre e dirigiu o estúdio do Instituto Gaúcho de Tradução e Folclore e o Auditório Araújo Guiano e já andou pelo mundo divulgando a música do Jornal Brasileiro. Bem-vindo ao Dalton Arquivo. Fico para o Altas que eu estou fazendo para tudo, tudo bem, tudo bem, tudo só. Então, como é que é uma dessas avanças tão boas, a gente vai voltar a todos os instantes, tanto nas avanças, cada vez um trabalho mais maduro, cada vez com mais certeza nas coisas que a gente quer, para a carreira e para a vida pessoal. E isso nos move para a carreira e cada vez que a gente trabalha com mais brilhante, o que eu acho que é realmente mais grande. E o que eu quero é que o nosso público tem mesmo. Chico, tu começaste a se interessar a falar música, enfim, lá com 8 anos, então. Como é que foi esse começo? Conta para mim. Foi lá de São Borges. Foi lá de São Borges. Foi lá de São Borges. Tinha um professor de música lá chamado Peixinho. Na verdade, eu não tinha na época grande que eu fazia aula de música, e um amigo meu, o Guto Simar, fazia música, e tudo que ele aprendia com Peixinho passava para mim. E eu aprendi e ele não aprendeu, porque a gente não fala nada. Ele não aprendeu. E a primeira música, a primeira música que eu aprendi a ficar no meu, foi o Luz no passageiro. E hoje a gente é outro editor. Trabalho, temos aqui, no lugar que a gente está. O que é 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 fazer, o que é o filme da vida do Graves. Então, eu não sei. Gravei o Márcio Pinto, o Graves, o que é o que é o que é. Foi lá. A gente tem nove anos e a minha avó me deu um violão. Me deu até hoje, no dia que a gente comprou, assim, um fascínio que eu tinha. Que é na Márcio Pinto, 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 na Márcio Pinto. Eu tive um tempo que fiquei afastado da Márcio Pinto, na 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 Márcio Pinto. Então, ele ficava fascinado. Ele ficava em baixo, ficava em baixo com o clínico comercial, ele se chamava Cascata. E ali o Márcio ia para as tardes, que é o cara ali. Eu era menino, eu tinha 11 anos, menino que o Márcio. Esse cara estava ali, ele vinha no Márcio cantar o Márcio Pinto. Ele ficava ali, vendo as canções dele, incluindo esta pensagem, que eu acabei gravando no meu disco de 87. E eu acabei, com muitos amigos do Márcio, um dia eu bati na frente dele, eu fiz mostrar uma música provocante do meu. Eu contei a pensagem dele. Ele gostou, enfim, ele foi a minha amiga teológica, ele sabe disso. Então, a minha referência principal lá, na Universidade, foi o maior da... Um grande, assim, o Márcio Pinto foi a maior referência científica. E continuando, então, de lá pra cá, quantos trabalhos você já fez? Quantos trabalhos você já fez? Quantos trabalhos você já fez? Sim, eu fiz, não, eu fiz antes ali. Fiz uma equipe, em 89. Na verdade, eu gravei em 87, aí teve a gratis do acetato. E em 89, fui embora para a Europa, fui embora. Mas foi, e... Eu não esperei em estar a gratis do acetato, foi embora antes que eu tinha esperado mesmo. E depois, lá pra cá, eu fiz mais... 5 trabalhos. Chegou. Chegou. É um dos... Um experiente do outro. A quanta foi uma coisa ele mandou. Eu sempre fui em cima do muro, assim, entre si, do aldeia e não sei do aldeia. Eu sempre tive essa coisa assim. Eu sempre agradei o do aldeiro que eles diziam. Os caras são mais do aldeiro. E também nunca agradavam os roqueiros que eles diziam. Então... Então... Bom… Seira! De** Beleza! Sobre a guarda das velhas estrelas, Então estão traves, muitas estradas, Funda da luz em mim, Olhos da venta, os povos de agado, Que para os pôr, Esclavo do vento dos ensalados, Carregados dos salados, Vila do ar e vila, 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 Pois o que vou, Nunca vai ser, Pois o que vou, Nunca vai ser! Tentando os seus O fogo daguario- Música Música Amém. 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 A música mudou, a música de Vendipú, porque até então nenhuma canção de transversão fotográfica tinha vencido até de forma uma canção que era o fim, o crime máximo da música do livro, que geralmente ganhava a minha canteira, que geralmente ganhava a minha canteira. Fala sobre a importância do Teúdico no trabalho do tema, o Capital realmente foi um trabalho do Carvalho. Eu levei 12 anos para gravar o Capital, esse dia eles tendo um álbum de 60, eles tendo um álbum de 60, eles tendo um álbum de 60, 30, 59, e o que é muito chato, assim, eu acho que com a maternidade tu vai ficando muitas vezes grandes contigo mesmo. Eu queria gravar três discos nesses dois rios, mas nenhum meu livro foi aprovado, assim, o que eu podia fazer. Esse cantor. Ele teve um pouco de fato, assim, lembrava, por isso que eu lembro da minha, na consequência das convivências, eu acabei aceitando algumas opiniões, eu acabei, ele veio a ideia de fazer um disco sobre os danos retônicos. Eu tive várias músicas, exclusivamente das retentas, que eram de processo, e foi a minha ideia principal, e eu tenho uns amigos, o meu livro Vintobre vai montar. Eu disse, pô, essa ideia eu acho fantástica. Vamos tocar pra frente. Até o Lembrien agotou lá, galera. Essa ideia do meu livro Vintobre. E é a dele mesmo. Ele disse, não, vamos tocar na frente a essa ideia. Só que quando eu comecei a montar o CD Capital, me lembro algumas músicas que eu acabei de cantar e acabei escolhendo outras que não eram localizadas desde o tempo. quando eu escrevi no Machu Picchu, que eu já tinha um trabalho de analisar as poemas, assim. Machu Picchu era de 1976, assim. Aí ele era um dia onde o próprio era dos vídeos atrás. Tinha o tempo que o Paul Trotter trabalha nos anos 80, mas ele deve fazer o disco das músicas que gostam. Já que é uma releitura, né? Ele escreveu o Capital, são releituras de músicas que fizeram sucesso. E aí, o Machu Picchu, que, efisivamente, fez sucesso em Vintobre. Viemos aqui e fez sucesso em Vintobre. Viemos aqui e fez sucesso em Vintobre, no Brasil, nos encontros de triunferos e tal, aqui. Mas o Machu Picchu foi exclusivo em Vintobre. E aí, então, o que livro que eu escolhi é mais uma canção do Vintobre de 2002? O que eu vou fazer se eu não te encontrar? Quem ano foi? Foi em novembro. Foi em novembro. Foi em novembro. Foi em novembro. E eu me senti mais livre, assim, do Capitão. Então, de alguma forma, eu dei uma relastada, assim, nessa coisa do meu capricho de 280. Acabei gravando outras versões. E eu acho que acabou puxando todos, assim, né? Eu encerro o disco, porque ela começou perdendo vários tempos, assim. Então, vamos ouvir mais um disco, né? Vamos fazer mais um tweet, digamos, aqui. Então, vai ficar tudo útil. Vamos é, vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Eu estou morando lá na Europa durante três anos, por isso que eu tenho. Conta pra gente, assim, experiência, própria experiência que levou coisas daqui pra hoje, trouxe coisas de dinheiro pra cá. Conta pra gente. Eu, quando eu fui, Castelo, eu tinha... Eu fui... Fico na Espanha, diretamente. Eu não tinha casa. Eu tinha sido um negado visto dos Estados Unidos naquela época. Aham. Eu não tinha visto os Estados Unidos. Claro, que gosto de ver o que é duplicado. Eu, na época, tinha pensado por um lado aqui. E eu fui pra... Fiquei morar em Madrid. E aí eu me inscrevei num texto de espanhol, lá, depois que eu fiz em Espanhol. E comecei a ficar na noite lá. E foi muito boa a experiência, assim, no início. O primeiro sorte de ser em Madrid, que ela me chamava de falar Espanhol. E eu, de alguma forma, não entendia, porque... Os brasileiros já plantei, mas a gente escreveu uma coisa em Espanhol. E quando eu pensei os seis meses de disciplina e tudo isso, eu nunca gostei de ficar ilegal na Europa, assim. Eu sempre tinha legalizado. Até hoje, quando eu vivo, eu vou todos dentro da Europa. A gente, graças a Deus, tem tocado muito lá. Eu fui pras pistas, depois. Fiquei morrendo nas pistas. Então, assim... A única coisa que eu sempre não fico é essa divisão que tem o Brasil aqui com relação ao sul, né? Eu me importava a música nossa, que era uma música de... Cunidensesco, assim, um monte longo, bonito. E os caras sempre se reportavam a boi no jazz. Ah, essa música é a mentira. Não, a mentira, mas é tentado, eu vou dizer... É até com essa coisa que podem se favorizar. Então, sempre foi muito difícil sobre isso, assim. Aí eu era pra quem tocar a boi no jazz. Tem que tocar o samba. Gostar mesmo. Gostar mesmo? Olha, ele é gostar mesmo. Nossa, o piano... O espenho do... Tão essas coisas conhecidas. Estão fazendo o cinema. Tão... Foi pra mim uma experiência maravilhosa. Eu cheguei a tocar o vinho com o jazz na rua, sempre que eu fiz, né? Eu tinha uma expressão pedindo forte, uma gráfica de violão ali, uma cabina de marbelo, que eu estou tocando com a rua, tem vinhada. E nas primeiras tocadas, eu queria ficar uma vez em Madrid, então eu tenho que retiro... Esqueço disso. que era a primeira vez que eu toquei, eu ficava até a sensação de que estava mendigando, que é a relação que a gente tem aqui com a cultura. Eu vou ali a me dar conta que isso lá era diferente, muito natural, muito natural. Então, quando eu cheguei na Esquilça, que eu fui me legalizar como um músico ambulante, crescendo, não me ensino, não, eu recebi uma carta da Esquilça de Estranjadeira, dizendo, eu tenho guardado cá, muito obrigado por você receber a sua arte aos nossos cidadãos, por exemplo, eu disse que é isso, né? E assim, era um momento organizado, assim, a Esquilça tinha um ponto na cidade onde eu fui, eu fui primeiro para Lausanne, depois eu fui morar em Montanha. Então, mas em Lausanne, especificamente, eu fiquei em Morro, em 21 dias. Então, em Lausanne, eu tinha um ponto específico, eu não podia tocar em qualquer lugar. E era que esses três dois, esse tônico, esse tônico, esse tônico, esse tônico, exatamente, tem algumas coisas rápidas, tem um rodízio, assim. Então, a gente conhecia todas as músicas que tocavam na rua, e, evidentemente, tem só 21 dias na rua, mas tem músicas que a vida inteira ficam tocando na rua, né? Então, você vem convicto para ficar dentro de uma casa puçada e tal, para ficar dentro de uma casa puçada e tal, para ficar dentro de um ânimo, tal, e depois, tudo, tudo a continuação. Você vem tocar dez, seis vezes, enquanto tiver, vai tocar dois meses na rua, assim, tudo. Aí, tudo muito certo. Tudo muito bem. Tudo muito certo, tudo muito fácil. Foi uma experiência maravilhosa para mim, assim, como agente, assim, como pessoa, e como profissional da arte também. Quais são os seus parceiros de agora? Com quem você tem feito isso? Eu tenho feito algumas campanhas, com a minha, com a minha parceira, com a minha, com a minha, com a minha, com a minha grande amiga mesmo, com a minha parceira, com a minha acompanhada em todas as pessoas, naturalmente, que é uma parceira de voz, uma música muito capital. Eu tenho a história de João Bahreur, o Alessandro, 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 e o Alessandro, o Alessandro, e tem feito algumas músicas sozinha com ele. Tem, 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 tem umas músicas que eu faço no trabalho, assim. Eu comecei a ter questões, tem umas outras que eu quero fazer de leituras, também, eu gostei dessa coisa de fazer de leitura, porque ela é uma música pronta, e dá a tua, a tua alma, a tua característica, a tua função, de alguma forma mesmo. Isso acaba lá. Criando uma nova versão, e as pessoas têm gostado, hoje em dia a gente tem muito, esses exercícios da banda especial, né, em testa, que bota uma música, tem que ver com as visualizações que ela teve, né, foi uma esportiva, tem, não tem uma lida, tem esportiva, tem uma lida, 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 Chico, grande prazer, te receber aqui no deporado, mesmo, com o Júlio, seu parceiro, e a gente encerra o programa, com mais uma música, do Chico Stavrati, e já marcamos um novo encontro, na semana que vem, aqui na TVE, a TV Pública do Rio Grande do Sul. Até lá. Queria só anunciar que essa música, que eu vou cantar no final, foi uma canção, uma releitura que eu fiz, do grupo André Band, e eu queria te convidar, pra cantar junto. Vamos embora. Desculpa. Eu tenho paciência que eu não tinha mais prazer Eu desculpe Eu tenho paciência que eu não tinha mais prazer Eu tenho paciência que eu não tinha mais prazer Eu tenho paciência que eu não tinha mais prazer Eu tenho paciência que eu não tinha mais prazer Eu tenho paciência que eu não tinha mais prazer Eu tenho paciência que eu não tinha mais prazer Eu tenho paciência que eu não tinha mais prazer Eu tenho paciência que eu não tinha mais prazer Hoje, meu Deus, o passado, o que falo, pega meus olhos pra te descerrar, mas o que vou fazer se eu não te encontrar? O que eu saí, lembra meu Deus, o passado, o que eu saí, lembra meu Deus, o passado, o que eu saí, lembra meu Deus? Se que nos vai, estou no pés, se que nos vai A gente me procura, vai o que me vou fazer, se eu não te encontrar Vai o que me vou fazer, se eu não te encontrar Se eu não te encontrar, se eu não te encontrar